E aí eu pergunto para o Coutinho, o que é que mudou na Petrobras nesse ano de 2023? O que é que mudou esse ano em relação ao que vinha ocorrendo nos anos anteriores? O que mudou e o que continuou? Foi basicamente isso que você disse. Na verdade, houve uma interrupção de um processo de privatização que vinha acontecendo, porque a forma encontrada para a privatização da Petrobras, que é uma empresa enorme, é uma das maiores empresas do mundo, uma empresa muito grande, tem muitos ativos, muitos direitos exploratórios de produção, parque industrial gigantesco. Então, uma empresa desse porte, a única forma que os especialistas de mercado, especialmente aqueles ligados ao capital internacional, a única forma que eles encontraram de privatizar a Petrobras é por parte. A Petrobras era e é imprivatizável numa canetada, vendê-la inteira, como, por exemplo, aconteceu com outras empresas estatais brasileiras. Então, era necessário você ter um processo de privatização, em que fosse privatizando ativo por ativo, de forma a diminuir a importância e o tamanho da empresa. A ideia era restringir a Petrobras a uma atividade de produção de petróleo cru, uma exportação da maior parte dessa produção de petróleo, refinando uma pequena parte, em poucas refinarias concentradas no sudeste do Brasil. Todo o resto do parque de refinos seria alienado, a BR distribuidora foi alienada, as malhas de gasodutos, quilômetros e quilômetros que foram desenvolvidos aí durante décadas foram vendidas. Tudo isso teria seu desfecho com essa concentração da Petrobras na produção e exportação de petróleo cru, refinando uma pequena parcela desse petróleo no sudeste brasileiro. Quando chegasse esse momento, a Petrobras teria tamanho suficiente para, aí sim, receber o golpe de misericórdia e ser completamente vendida. Era esse o plano. Na verdade, o que aconteceu com a eleição do governo Lula, começou agora em 2023, foi basicamente estancar esse processo de privatização. Então, isso aconteceu. Agora, o que não aconteceu? Quando você olha as principais políticas da Petrobras e as iniciativas para a reversão do que foi feito, aí você percebe que realmente é o que não tem acontecido. Então, por exemplo, não temos percebido nenhuma iniciativa no sentido de reverter as privatizações que foram altamente lesivas, tanto a Petrobras quanto ao interesse público. Então, reversão da privatização das três refinarias, a refinaria da Bahia, a refinaria do Amazonas de Manaus e a refinaria do Rio Grande do Norte. As malhas de gasodutos, as duas subsidiárias, que eram as malhas de gasodutos do sudeste e do nordeste. A BR Distribuidora também, que foi privatizada em condições altamente lesivas, inclusive abrindo mão, transferindo o direito do uso do nome, além do nome BR, que caracteriza a Petrobras e a marca da Petrobras, transferência da marca da Petrobras para a Vibra, que foi a empresa que comprou, a nova empresa que passou a ser dono da BR. Além da marca da Petrobras e do nome BR, também o nome Petrobras está em todos os postos de distribuição da Vibra e o consumidor, certamente a maior parte deles, identifica esses postos com a qualidade dos produtos da Petrobras, sem que haja nenhum vínculo, nenhuma garantia de que ele vai estar tendo acesso aos combustíveis e aos produtos lubrificantes da Petrobras ao abastecendo esses postos. Então, foi algo absurdo e inaceitável. Tudo isso deveria estar a caminhos largos para verificação e apuração dos responsáveis. Muitos deles ainda estão na Petrobras, precisariam responder por seus atos administrativos e de gestão. Então, precisaria haver uma auditoria, responsabilização e precisaria também haver um processo de recuperação desses ativos também através de auditoria para você se aferir com as condições que aconteceram, o que aconteceu de lá para cá, quais foram os resultados que essas empresas oferiram de forma a ter um resultado justo, essas empresas fossem comunicadas pela direção da Petrobras e pelo governo brasileiro de que elas foram receptadoras de ativos praticamente roubados do Estado brasileiro e elas precisariam se adequar à nova realidade de um Estado soberano que volta a atuar de acordo com seus interesses e que, caso elas quisessem e queiram continuar atuando no Brasil, não deveria ser a partir de ativos obtidos dessa maneira lesivo. Isso teria que ser deixado bem claro pela direção da Petrobras como pelo governo brasileiro de forma que seria facilmente revertida essas privatizações. Nada disso a gente está vendo acontecer. Também, as principais políticas da Petrobras, a gente também não percebe mudança significativa. Quais são elas? A política de preços, que apenas mudou de nome e a frequência dos reajustes, quer dizer, você passou a não mais tratá-la como a política de preços paritários aos de importação, o famigerado aí, o PPI, passou a se adotar nomes diferentes e se adotou uma frequência de reajuste menor. A frequência de reajuste menor é melhor, é digna de nota, é algo positivo, mas isso não é mudança da política. A mudança da política de preço se reflete no preço. E nos preços, especialmente do diesel, que é aquele que a gente acompanha com mais cuidado e mais de perto, que é o principal combustível da Petrobras, é o diesel, com maior impacto econômico e social no Brasil. A gente afere, verifica e demonstra que não houve mudança e o preço que continua sendo praticado é o paritário de importação, infelizmente. Outra política que não mudou, a política de investimentos, a projeção de investimentos nos próximos cinco anos. O investimento que já tem sido realizado aí nesses primeiros dez meses são investimentos extremamente baixos, inclusive muito próximos àqueles que vinham sendo realizados anteriormente. A projeção para os próximos cinco anos é praticamente idêntica. Se houve algum reajuste foi para corrigir pela inflação, os valores que são expressos em dólar. Então praticamente foi inalterado a projeção de investimento anual da ordem de 15, 16 bilhões de dólares por ano, que é muito pouco para a Petrobras, que historicamente de 65 para cá investiu 22 bilhões de dólares por ano e especialmente de 2009 a 2014 53 bilhões de dólares em cada ano. Então agora o que se projeta, a mesma projeção do governo anterior, alguma coisa da ordem de 15 bilhões. Isso não é garantia de que vai ser realizado. Inclusive, ao longo desse ano e nos anos anteriores, as gestões anteriores, o que vinha sendo realizado por ano. Então relativamente muito baixo. E também muito baixo na comparação com a política de distribuição de dividendos, que também continua essencialmente a mesma. Distribuição de dividendos trimestrais em montantes astronômicos, tanto na comparação com o histórico da própria Petrobras, quanto na comparação com as petrolíferas privadas, especialmente aquelas controladas para o sistema financeiro, as maiores do mundo, que tem atuação integrada de forma assimilada à Petrobras, tem as suas informações disponíveis nas bolsas de valores. Então, tanto na comparação com o histórico da Petrobras, como na comparação com os seus pares no mercado internacional, a distribuição de dividendos, especialmente a distribuição de dividendos em relação aos investimentos, tem sido estratosfericamente altos desde 2021 para cá, mantidos por essa gestão nos primeiros dois trimestres. Agora vai ser o resultado financeiro do terceiro trimestre. Vamos, mais uma vez, fazer a atualização do estudo para confirmar que essa situação perdura. E eu acredito que sim. Outra política também, derivada da política de investimentos, que não mudou, é a política de conteúdo nacional, a política de substituição de importações dos investimentos da Petrobras. É uma das formas mais eficientes de você fazer com que a renda petrolífera fique no país. Então, quais são os dois mecanismos clássicos que empresas estatais usam para fazer com que a renda petrolífera fique no Brasil, ou nos seus países, nos seus estados, e evitando as chamadas perdas internacionais, as sangrias desses recursos para fora. Então, basicamente, é através da política de preços, praticando preços mais justos, mais competitivos e mais baratos, você faz com que o consumidor, a indústria, a economia nacional em geral, fique com uma parte da renda petrolífera, mesmo sem saber que isso está acontecendo. Mas deveria ser explicado. E outra forma é através de política de conteúdo nacional nos investimentos. Então, fazendo investimentos do porte que a Petrobras precisa fazer para substituir o esgotamento do petróleo que vem sendo produzido, para poder produzir mais petróleo, agregar valor a ele no país, precisa fazer investimentos bilionários e esses investimentos, quando tem política de conteúdo nacional alta, faz com que esse investimento fique no país. Aí vão ser contratados bens e serviços no Brasil, vão ser gerados empregos em quantidade, em qualidade, significativos e seria também uma segunda forma que é tradicional é das empresas estatais de fazer com que a renda petrolífera fique no país, no caso, no Brasil. Então, a política de conteúdo nacional também continua sem existir. Não existe a política de conteúdo nacional da Petrobras. Então, aqui, eu passei por algumas políticas principais, política de preço, política de investimentos, política de distribuição de dividendos, política de conteúdo nacional e política para a reversão dos atos lesivos de privatização. Nenhuma dessas cinco políticas aconteceram a partir de 2023.